Bom dia, meus amados. Vamos lá hoje, então, para mais uma mensagem de áudio. Diria que o tema de hoje é tirando algumas dúvidas. É muita preocupação das pessoas com certos assuntos. E olha que só de texto são milhares, nesses últimos 7, 8, 9 anos, 10 anos, nem lembro mais quanto tempo faz que se escreve lá. E tem uma variedade muito grande de temas, mas sempre tem dúvidas, obviamente é natural. Mas tem algumas dúvidas que estão se tornando até certo ponto cansativas, porque se repete exaustivamente e parece que não está entrando na consciência das pessoas. Porque não é só o conhecimento, né? É a consciência que vai determinar realmente quem está pronto nessa escola, essa escola de almas. Uma dúvida que está surgindo bastante agora nos últimos dias e tem chegado até as minhas redes, né? Para que eu possa tentar ajudar alguém que ainda precise de alguma informação. Vamos lá, né? Me disseram agora, nos últimos dias, que está vindo uma informação que não é para entrar no túnel de luz depois que desencarna. Então, eu não sei quem inventou isso, mas posso até ter uma ideia de quem seja. Obviamente, é daqueles que inventam toda a desinformação. Porque quanto mais desinformação, mais dúvidas surgem nas pessoas. É como você está indo para um lugar que você desconhece e você se informa. E aí você tem as informações corretas. Mas daí surge um e diz, não, não é por ali, é por outro lugar. Ali tem problemas, vai para outro lugar que é mais fácil. Aí vem outro e diz outra informação ainda diferente. E vem uma quarta e uma quinta opinião. Aí você fica na dúvida e não sabe mais o que fazer. Como fazer aquilo que a gente não tem certeza. A confusão é criada por aqueles que querem a confusão. Que querem retardar o caminhar das pessoas. É óbvio. É só prestar atenção. Quem é que está interessado no teu atraso? No teu atraso de ascensão. Vamos falar aqui, né? Aqueles que não querem que você ascensione. Aqueles que se comprasem ainda na velha terra, no velho esquema de 3D, de domínio, de controle. Porque assim, vamos imaginar um reino. Só existe um rei se há súditos. Para servir aquele rei. Vamos supor que tivesse um rei numa ilha e não tivesse mais ninguém. Só ele sozinho. Seria rei do quê? Não teria nem sentido. Agora, você tem lá uma população que serve, que atende todos os caprichos desse tal de rei. Então, vai existir. O rei tem sentido estar lá. Mesmo que seja uma autoimposição sobre os outros, enfim, os interesses. Obviamente que são as trevas que estão tumultuando essa informação. Olha, depois do desencarne, não pegue o túnel. O túnel de luz, né? Sim, então vamos dizer o seguinte. Vai pegar o túnel daqui da sombra? Vai para onde? Todas as pessoas quando desencarnam. Isso é norma, é lei divina da criação. Não há nada em ninguém que pode mudar uma lei divina, uma lei cósmica. A Terra é uma escola. Quem criou essa escola, ditou as regras dessa escola. E tem um objetivo, evolução. Então, quem veio aí para tumultuar, só veio mesmo para tumultuar. Não dá para ficar dando trela, como se diz por aí, né? Quando a alma desencarna, a primeira coisa que ela sente é um desconforto. Ela não sabe que desencarnou, ela está perturbada. Ela se vê num outro corpo e se vê também, e também vê o corpo antigo lá, estático. Pode estar no caixão ou não ainda, né? Ela escuta as vozes, ela vê as pessoas e para ela parece que nada mudou, mas o desconforto é que parece que ninguém está vendo ela, dando a importância para ela. Existe sim um momento de perturbação, que pode levar minutos, horas, dias, ou anos também. Depende do estado de consciência daquela alma, do entendimento que ela tem, da situação, da vida. Mas, em seguida, ela é automaticamente sugada por uma força estranha, que não tem. Não tem. É vibração, é frequência, magnetismo. Ela tem que seguir adiante. Isso é natural. A alma vai ter que seguir um caminho. Na maioria das vezes, ela passa por lugares, que nós chamamos de umbral, né? Na maioria das vezes, ela passa por lugares horríveis. O relato dos espíritos que desencarnaram, eles sempre contam mais ou menos as mesmas situações, né? O umbral, ele é... não é um lugar. Um umbral é uma dimensão, que muitos chamam de quarta dimensão. Então, existe um umbral baixo, médio e alto, ou grosso, médio e sutil, né? Depende de... cada um dá uma definição, mas é a mesma coisa. O umbral baixo ou grosso é onde ficam as almas pesadas. Elas não conseguem subir, porque é frequência. Mas cada faixa dessas, que a gente dividiu aqui em três, são centenas de... como se fossem prateleiras, né? Porque ninguém fica misturado em três setores. São frequências individuais, né? Então, claro que há afinidades com outras, mas... São agrupamentos pela frequência. Ninguém vai para o lugar errado. Não tem escolha. Depois que desencarnou, não tem escolha. Não adianta dizer, não vai pegar o túnel de luz, pega outro túnel, pega não sei o quê. A escolha é feita antes de desencarnar. A escolha é feita na consciência que está aprendendo, nesta escola. Nesta escola chamada Terra. Se tu não fizer as escolhas antes de desencarnar, depois de desencarnar, não tem escolha. Você vai cair como um magnetismo lá, um magneto lá, que vai ser puxado por uma força muito maior. E não há vontade tua que determine isso. Aquela pessoa que você compras no mal aqui antes de desencarnar, vai ficar no umbral grosso, umbral baixo. Aquela que está num plano médio de evolução, vai para aquelas faixas do plano médio. E aquelas pessoas que estão quase prontas ou prontas já para a sua ascensão, vão nas camadas mais altas do umbral. Lá quase já beirando a quinta dimensão. Seria a quarta elevada. Porque elas estão com a consciência numa vibração condizente com aquela faixa vibracional. Essa roda de samsara das reencarnações, ida e vindas para o mundo físico, para o mundo astral, ela serve para fazer as avaliações, né? A alma, depois de desencarnada, ela tem uma percepção das suas atividades, do seu aprendizado. Então, ela faz uma avaliação do passado e programa o futuro. Mas ela precisa ter uma assessoria lá também para fazer esses projetos. Não é assim só pela vontade, não. Tem todo um amparo. Mas é sempre por ser o melhor. Não vamos aqui falar daquelas almas que se comprasem tanto no mal que, após o desencarne, ficam nas esferas mais duras, né? Seriam as piores faixas do umbral, onde é mais escuro, porque lá realmente não há luz ainda. É onde é o domínio das trevas. As trevas não estão no umbral alto, estão no umbral baixo. E lá elas são dominadas porque elas se comprasem com aquelas frequências e é preciso passar, sim, pelo aprendizado, inclusive dentro das trevas. Muitos são escravizados depois de desencarnados, são almas que são manipuladas. Mas aí sim há todo um outro processo que eu nem vou falar aqui, porque não vai interessar muito agora para quem está nesta situação já de consciência, de elevação, né? Vamos falar daquilo que interessa. Como eu disse ali, a dúvida de pegar ou não o túnel. Se para subir as faixas de quarta dimensão mais elevadas, obviamente, quando sai da crosta terrestre, a alma que desencarnou vai atravessar as primeiras faixas do umbral. Umbral grosso, umbral baixo, já diz baixo, está mais próximo aqui da crosta terrestre. É onde há escuridão total. Como é que a alma não vai pegar um túnel de luz para passar essa escuridão? Vai ficar presa. Quer dizer, isso não acontece porque há todo um aparato espiritual que funciona, isso é óbvio, mas seria impossível se tivesse a escolha e dissesse assim, ah, não pegue o túnel de luz. Aí você ficaria na escuridão. Ficaria lá junto com aquelas trevas. As almas que trazem informações, elas contam sempre a mesma história. Passa por um breu muito triste, onde há almas penadas, choro, ranger de dentes, gemidos, gritos horrorosos, há tipo piscinas de lodo escuro, gosmento. Bom, a situação ali é realmente horrível. Como é que uma alma que tem que subir vai passar por ali, pisando na cabeça dos outros ou se atolando naquele lamaçal escuro? Obviamente que tem um corredor, um túnel de luz ali que deixa ela imune a tudo aquilo. Ela vê, mas ela não faz parte daquilo. É um pouquinho diferente daquele túnel da experiência da quase-morte, porque a experiência da quase-morte, a alma não desencarnou. Então, ela não vê aquela escuridão ao redor, aquele cenário dantesco, horroroso. Porque ela não precisa passar lá. Ela não vai ainda para o umbral, seja lá a faixa, a frequência que for. Então, a experiência da quase-morte é basicamente sempre a mesma coisa. É o túnel de luz e vai chegar um ponto lá, vai se sentir até confortável e alguém diz, olha, você precisa voltar porque não chegou a tua hora. Então, já está mais ou menos com algumas variantes, mas a experiência da quase-morte é quase sempre igual para todos. Mas na morte real é diferente. Na morte real vai passar pelas faixas umbralinas e vai cair naquela faixa que é puxado pela frequência, pela vibração, pelo magneto, o magnetismo. Não há escolhas após o desencarno. Ah, daí alguém diz assim, por que então tem almas penadas que os médiums sempre ajudaram nas sessões espíritas, o encaminhamento dessas almas? Sim, porque elas não tinham escolhas, porque elas não estavam esclarecidas. No momento que um médium consegue, que eles chamam de doutrinar, que eu não digo que é doutrinação, é um encaminhamento, então, na medida que um médium consegue esclarecer para essa alma que ela precisa seguir adiante, então ela vai, porque ela está normalmente no escuro. Eu não sei quantos milhares de almas eu atendi já na minha vida, que eu encaminhei, mas são muitas, e eu posso dizer com toda certeza. Todas diziam a mesma coisa, eu não vejo nada, eu estou no escuro. Por quê? Porque ele ficou aqui próximo da crosta. Ele não chegou nem a sair de perto do corpo dele, das pessoas, das pessoas encarnadas. Ele está aqui do nosso lado, só que ele não está vendo caminhos ainda, ele precisa ir. Ele não foi por uma questão de não ter consciência disso. Por quê? Porque ele ficou apegado a alguma coisa. A alma, quando desencarna, apegada, seja aos bens, às pessoas, ela não é uma alma ruim, não é uma alma má, ela é uma alma apegada. O apego fez com que ela não saísse do lugar. Então ela precisa ser auxiliada, encaminhada. Já tem aquelas almas que ficam presas, a raiva, a vingança, o ódio, aí sim, elas são almas que estão um pouco mais atrasadas, porque senão ela não ficaria presa a esse sentimento. Também ela não vai embora, sem que alguém auxilie. E tem outros casos também. Enfim, eu não vou aqui relatar porque não foge do assunto. Mas toda vez que a pessoa passa realmente pelo umbral, se ela vai ser conduzida a faixas mais elevadas, ela precisa passar por um túnel. É um túnel meio que imaginário, mas é um túnel de luz, sim. Então que negócio é esse de dizer, ah, olha, as informações que estão vindo agora, é que não pode pegar o túnel de luz. Alguma vez a luz levou para as trevas? Eu faço essa pergunta. Não, porque dizem que se pega o túnel de luz, as trevas vão sequestrar a alma. Bom, eu diria que as trevas gostam, é mais é do escuro. E elas levariam para um túnel escuro, então, não para um túnel de luz. Obviamente, quando você fala em luz e sombra, não precisa nem explicar muito. Precisa, sim, que a pessoa entenda isso. E não é a escolha. Não se preocupe se você vai desencarnar, se você errar o túnel ou não. Não vai ter escolha. Você vai ser levado diretamente para onde você tem que ir. Isso faz parte das leis divinas, não é uma escolha nossa, né? Se é uma regra dessa escola, o aluno não discute regra. O aluno só tem que aprender as lições. Quem discute regra é o colegiado que comanda aquela escola. As normas daquela escola têm que ser respeitadas, senão vira uma bagunça. Não é mais escola, é um hospício. É preciso que os alunos simplesmente vão para a escola somente para aprender. E é o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Não temos que discutir regras e está tudo bem feitinho, muito perfeito. A perfeição divina é simplesmente perfeita. Não há o que complementar. Então, eu coloquei esse tema hoje porque senti que havia necessidade de um esclarecimento um pouco maior, porque responder em quatro ou cinco linhas, às vezes não se consegue dar uma orientação suficiente para quem tem realmente dúvidas. E não se preocupe se você tinha essa dúvida. A gente está aqui para tentar ajudar quem tem as dúvidas dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue também e sabe, porque nós não sabemos quase nada. Temos apenas um alargamento de consciência agora que permite que as informações sejam assimiladas. O que está acontecendo nos últimos tempos? Cada um de vocês, e eu me coloco entre vocês, estou aqui, né? Como fica fácil agora compreender as coisas? Coisas que a gente não entendia há sete, dez anos atrás, vinte anos atrás. Agora nós começamos a entender. Por isso que as informações, elas vêm quando estamos prontos. Porque se vê uma informação que eu não consigo assimilar, o que adianta vir a informação? É uma semente jogada em cima de uma pedra. Não vai germinar. Então nós estamos nos aprontando para receber as informações, o conhecimento, a verdade, as revelações. Está tudo chegando. Na medida que você amplia a tua consciência, o conhecimento que te é permitido acessar, ele vai chegar até você, de uma forma ou de outra. Essa é a parte mais interessante do momento que a humanidade vive. Ninguém, ninguém pode dizer que não tem oportunidade. A oportunidade, cada um se dá para si. Todos nós recebemos de acordo com a capacidade de absorção. Um dono de uma empresa não vai dar um trabalho ou dar uma informação para alguém passar adiante para um funcionário que não tem qualificação suficiente, não tem ainda a condição de receber tal incumbência. Por que o Criador iria dar informações ou uma competência para mim, para você, para qualquer um? Se não é possível ser executada, ser compreendida. Isso é tudo. Agora, certo, há aqueles que ainda se comprasem na contra-informação, no contrassenso, na maldade, enfim, no outro lado da luz. No oposto da luz. Aquele que se compras no oposto da luz vai servir ao seu Senhor. Porque o Cristo disse, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Obviamente você tem a escolha. Mas a escolha que você tem é agora, na consciência. Não queira esperar fazer escolhas depois do desencarno. É que lá, não tem escolha. Lá é consequência das suas escolhas daqui e agora. Senão seria muito mais fácil. Eu não decidiria nada agora. Eu tenho a consciência ainda limitada. Depois do desencarno, minha consciência se expande. Aí eu vou esperar para decidir tudo depois. Porque daí, depois eu tenho mais visão, a visão mais alargada. Eu posso escolher melhor. Fazer as escolhas que me agradam, que me dão melhor resultado. Então eu viria aqui encarnar para quê? Só para fazer peso em cima da Terra? Obviamente que não. As escolhas são agora, enquanto está na carne, na consciência limitada. Aqui está o nosso livre-arbítrio, não é depois. As escolhas são o próprio livre-arbítrio de cada um. Eu agora vos deixo com um abraço de luz para cada um. E desejando também um belíssimo fim de semana. Namastê.